Você tem no seu andar Não fosse a revista anti-avista vir Mostrando os cosmonautas, naucas siderais Marcando outro tempo, tempo musical Trazendo para o verso seu reverso temporal Eu diria que a alegria fez a clara e sol Brilhar na luz do sol A saudade, fato, fé, do fundo e forma Assume seu papel de não deixar morrer Com a mesma cor, tempo ao seu andar E vejo o mesmo andamento musical Descubro que esse tempo não vai passar Jamais Samba de verão 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 Eu diria que a alegria fez a clara e sol Brilhar na luz do sol A saudade, fato, fé, do fundo e forma Assume seu papel de não deixar morrer Com o alento agora, tempo a se levantar E vejo o mesmo andamento musical E vejo o mesmo andamento musical Descubro que esse tempo não vai passar Jamais Samba de verão 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 Samba de verão